Bem, eu trouxe aqui dois livros meus para falar um pouco da minha produção que navega nesse conjunto híbrido que propõe o livro ilustrado. E o livro tendo essa propriedade também de objeto pertencente à narrativa. O primeiro deles aqui é o Seu Abriu Essa Porta Agora. O Seu Abriu Essa Porta Agora saiu pela editora SESI em 2018. E é um livro que ele começa com uma luva que o leitor tira. E a própria capa do livro já sugere o ambiente onde a história vai ser contada, que é uma porta, na verdade. Na verdade, esse livro é uma história que se passa dentro do quarto de um menino, de uma criança. E ele é um livro leporelo, um livro sanfonado. E o que eu falo muito de se usar o recurso, um recurso extraordinário, fora da narrativa da palavra e da imagem, e de você usar ele como elemento integrante dessa narrativa, é que eu usei o recurso desse livro leporelo a favor da própria história. E eu vou explicar isso, porque a história, na verdade, é uma porta que se abre. Em cada momento que essa porta que se abre, um personagem novo surge. E esse movimento é constante e repetitivo dentro dessa narrativa. A história começa falando, se eu abrir essa porta agora, é um texto, o narrador é uma primeira pessoa. Um monstro terrível pode estar do outro lado, pode estar me esperando do outro lado. E daí eu uso o próprio recurso da estrutura do objeto livro a meu favor, no sentido de ele ser um desenho de porta, ele ter um movimento de porta que se abre. E a narrativa vai nesse ritmo o tempo todo. Só que quando chega no final do livro, o livro não acaba aqui, porque ele vira uma porta de novo. E, na verdade, o que a gente tem aqui são duas visões. É a visão, a gente imaginando que isso daqui é um quarto, isso daqui é uma porta de um armário, é a visão do menino de dentro do quarto dele, olhando para a porta. E depois é a visão contrária, é a visão dos personagens que estão dentro do armário, olhando para dentro do quarto. Então eu acho que, e daí eu falei que às vezes o cinema me repertoria também, como criador de narrativas. E, particularmente nesse livro, ele tem um elemento muito curioso, porque é o que a gente chama de, em cinema, o que é chamado de romper a quarta parede. Porque esse livro, ele coloca o tempo todo o leitor como protagonista. E ele coloca o leitor como parte integrante da história. Então, além daquela estrutura que eu falei que existe entre palavra, imagem e objeto, nesse momento, nesse livro, eu trago um elemento extraordinário, que é o próprio leitor está inserido na história, porque ele está abrindo a porta, porque ele está na visão que ele estaria, normalmente, se ele estivesse fazendo isso no quarto dele. Então ele realmente está inserido na história. E quando a história se inverte, acontece a mesma coisa, mas ele está vestido de personagem imaginário, se é que é imaginário, que acontece nessa história. Então esse é um exemplo de você usar um elemento extraordinário de recurso, dentro do recurso da narrativa. E aqui, falando brevemente do Pinóquio, o livro das pequenas verdades, é um pouco nesse sentido também, que é uma história que eu me aproveito da própria estrutura do livro. E é um livro que o Pinóquio vai se questionando quem ele é e o que ele desejaria ser para se tornar um menino. Não vou muito a fundo dentro do conceito do livro, filosófico do livro, mas falando um pouco de como ele funciona, porque eu uso o próprio recurso do livro, o meio da página do livro, porque o tempo todo, na história, ele está se olhando no espelho. Então, todos os personagens que ele se vê refletido e que ele desejaria ser, a partir das qualidades que ele enxerga nesses personagens, eu uso esse recurso do livro a meu favor, usando ele como se fosse realmente um espelho. O gesto se repete, enfim. E daí tem um elemento a mais aqui, poderoso também, que é o folder. Esse folder aqui, que na verdade é o nariz do Pinóquio que cresce. Então, de novo, ele não é um elemento que está aqui gratuito dentro da narrativa, ele está dentro de um conceito que a história se propõe. E daí tem uma coisa curiosa, que poucas pessoas percebem nesse livro, mas que eu acho que ela tem uma potência e que também mostra que às vezes você não precisa de muitos recursos gráficos para você achar elementos diferentes para oferecer dentro da sua narrativa. Porque o livro todo, ele tem esse peso imagético, do Pinóquio ele está se vendo refletido ali o tempo todo. Mas só que na última página, a palavra que permanece. E também a palavra tem um peso imagético, porque a palavra também está refletida no espelho. Então, o personagem ele sai de cena para entrar a palavra, e a palavra também tem uma concretude ali dentro da história. Ela tem um elemento, um peso, uma potência importante dentro dessa história. Então, o Pinóquio, o livro das pequenas verdades, e o seu abrir essa porta agora, são dois livros que eu acho que valem como exemplo de tudo que eu estou conversando e que eu estou colocando aqui.